Fala comigo pessoal, beleza? Meu nome é Eduardo Custódio e nesse vídeo nós vamos falar do indicador Midas, famoso VWAP móvel. O Midas aqui que a gente vai usar é um que não está dando bug, a maioria dos Midas que tem por aí, que a gente usa aqui no MetaTrader 5, ele fica falhando, como é assim falhando? Ele vem, você plota ele, passa um tempo ele quebra, ele quebra a linha dele e não volta mais ao normal, aí você tem que sair, depois você tem que voltar com o gráfico, ficar mudando tempo gráfico, ficar tirando e não é isso que a gente quer. E a gente achou um aqui, que de forma bem intuitiva também, prática, você já consegue plotar vários deles aqui já de uma vez só. Então vamos lá, aqui eu já coloquei um, já coloquei um, vai ser esse aqui, depois eu mostro como é que baixa, Demidas Trade System. Puxou para o gráfico, vai vir para cá, você já escolhe, ó, se você quer na mínima, quer na máxima, então vamos colocar dois mínimos e duas na máxima, beleza? Lá o Price, vamos deixar mudar a cor, amarelo, colocou, para vir aqui no canto, não sei porque não foi, vamos puxar outro já, aqui outro, vamos mudar a cor, vamos botar vermelho, fundo também, deu um ok, esse aqui foi, vamos puxar outro, então vamos puxar o amarelo, low, aqui ó, é, eu acho que o amarelo que não quer ir, vamos puxar outro aqui, bem rapidamente, para não demorar, o vídeo é rápido, vídeo rápido, vídeo rápido, laranja, topo, high, pronto, foi, estou achando que é o amarelinho que está de bobeira com a gente mesmo, vamos lá, outro, verde, pronto, vai, topo, high, pronto, apareceu ali, 4 agora, agora, então nós sabemos que, dois embaixo, são, de fundo, e dois em cima são de topo, clicou em cima, ficou amarelinho, clicou no fundo, é para aparecer, apareceu, já foi, ah, quero outro, pronto, botou aqui, pronto, já foi, aí você vai acertar ali direitinho, daqui é para o vídeo não ficar, ficar muito longo, clicou em cima, pronto, já foi, já marcou, clicou em cima, pronto, já marcou, é só isso, é bem rápido, é bem dinâmico, ah, quero tirar, beleza, ó, botão direito que você quer colocar em outro lugar, excluir, ou propriedade, 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 você vai mudar a localização dele, ok, localização, vai mudar a cor, tal, aqui é o ano, pronto, então a gente vai vir aqui, ó, fechou, ah, não quero mais aqui, agora eu quero lá em cima, não tem problema, excluiu, ele vai sumir dali, você vai puxar de novo, você vai puxar de novo, ó, vai puxar de novo, vem colocar lá o que você quer, o verdinho, vai colocar onde você quer, aí, pronto, aí você vem, escolhe aí, ó, pronto, quero, sei lá, aqui, clique em cima dele, ó, tá vendo que tá cinza, clique em cima para habilitar, habilitou, clicou, já foi, beleza? Agora, vamos lá no site do nosso amigo, não é no site, né, no MQL lá, na página do MetaTrader, para a gente poder ver aqui o site, ou melhor, não é o site, os indicadores, então tá, aqui tem, ó, Midas Trade System, pode ver aqui que não tem estrelinha, então se você vir aqui, você marca aí a estrelinha, é bem legal, ele fala aqui, ó, do Midas, que foi desenvolvido em 1995, pelo Paul Lavigne, que é quem criou, né, esse indicador, aqui tem coloração institucional, aqui tem o Simple Waves Waves, que é um dos melhores Waves Waves que tem no mercado, eu sempre tô indicando, mas eu acho que não tem vídeo dele, então, aqui embaixo, ó, é o Simple Waves Waves que a gente tá olhando, então a gente sempre olhou esse Simple Waves Waves do nosso amigo aqui, só que não, não tinha feito um vídeo, então aqui fica a dica também, se você tá passando problema para ter um Waves Waves legal, aqui tá um Waves Waves que você pode utilizar, beleza? Outra questão também é que, ó, Waves 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 FULL, o Waves 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 FULL, então aqui ele tem um indicador de volume, né, no final de cada pernada, para quem tá à procura aí desse indicador e ainda não achou, então ele vai vir com o Waves 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 no fundo, Waves Waves FULL, acredito que seja isso, não tem esse indicador aqui, e vai medindo a pernada com o volume de acordo com o que ela é formada aqui embaixo tá ali demo e tá ali 35 dólares quem tiver interesse em adquirir o indicador do amigo aí, eu tô fazendo a propaganda pelo fato de ele ter colocado lá mais um indicador grátis pra gente então, nada mais justo do que a gente compartilhar coisa boa, beleza pessoal? então isso aí, o videozinho 5 minutos 1, Midas que não dá problema, esse Midas aqui não dá problema, você ainda pode escolher se quer colocar na máxima, se quer colocar na mínima, ok? valeu, se não é inscrito no canal, se inscreve deixa um like, compartilha o WhatsApp, Facebook, Telegram tem a playlist aí um monte de playlist de indicadores playlist do método iCoffee playlist de características de mercado tem bastante conteúdo aí só vai escolher no canal que tá tudo separado, beleza? até mais, um abraço fui! e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.